It was, Moss the Chronicler, who said, that the land of Alasthea... Comigo é Maltinho, aqui com vocês, é rico fazeres, meus amigos, Final Fantasy XVI, a demo, vai estar disponível para vocês, a partir do dia 22 de Junho, o jogo completo, exclusivo Playstation, na tua, Playstation 5. Vamos jogar aqui a demo e vamos avaliar um pouco, porque disseram, Rikzão Traz, Rikzão Traz, é completamente diferente de todos os outros Final Fantasy, tens Final Fantasy VII Remake no canal também, bora. Wow. O que é que está a acontecer, é a grande pergunta que eu faço. E é que o caralho sou eu, estou jogada? O show é que ataca, para já é. Ui, acertou-me a chuveira, não é? Acho que aqui não consegui fazer nada Ebo Desnarvurltal A CIDADE NO BRASIL 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 PULLE! Eles vão intervir ou vão ficar só a olhar? Parece que só vão ficar a olhar, não é? Forte Zirnitra, Desfiladeiro de Niça. É para lá que nós vamos? O que você quer dizer que você refugiu? Você não pediu as suas ferramentas para a nossa causa? Venha agora. Marshal, o rei de Walud é o nosso convite. Viraram as costas. E tu que és? ... 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 A bandeira sonora vai querer, dos jogos de Final Fantasy Demonstranção Descanso Cão Tocma é gerente, ente! Wow! Parece que ela vai ter alguém à altura, não? Wyvern são os dragões do arco, os do gelo, ficámos sozinhos, a partir daqui é connosco, é que é que luta, meu, já está tudo a acontecer ao mesmo tempo, ah, não dá, que ainda tenha sal e caminho para fazer, porque é que não podíamos fazer por cima, eu não vou saltar, olha, já, não saltei. A porra está tudo a acontecer ao mesmo tempo, meu. Será? Será que escaparam? Ai, que cena de ação brutal. Wow. O que é isso? Eu disse antes, você não consegue morrer aqui. Um deles morreu. Caralho, o que é que acharam? Deixa a cena de ação inicial. Clive! Vamos lá Clive! Três anos antes. Três anos antes. Três anos antes. Rosalite, o Grão Dourado da Rosaria. bem, se você não te cortou de ser uma espelha, tem sempre trabalho para você nas stabiles. Se você achar que você pode defender o seu mestre enquanto se sentar em sua cara com uma púdula de pico de pico. Estou seguro que ele encontraria um jeito. O meu irmão sempre me olha, certo? Isto éramos nós há 13 anos atrás, certo? Ou somos nós? Bora Agora vamos perceber como é que funciona o sistema de luta Vamos embora, Clive Deve ter botão de esquiva, botão de ataque, salto Vamos começar novamente do começo Vem, mostre-me a sua forma Ataque o Lorde Comandante E escute, aperte o quadrado para realizar um ataque corpo a corpo Você pode escutar um combo de até 4 Bora Bom, se o jogo é assim, não me parece muito mal, digo-vos já Que o que eu não gosto nos Final Fantasy são os combates por turno Por isso é que eu joguei Final Fantasy VII, que era um bocadinho diferente Apesar de tínhamos vários personagens para atacar Era o que também não me agradava muito Eu gosto de ter a minha personagem E pronto, é isso Sério? Como é que eu faço isso? Incorpora-se o chame interior Aperte o triângulo para lançar fogo Ok, temos o quadrado para atacar com arma O triângulo para magia Agora vamos aprender a esquivar ou a defender Talvez o círculo, deixa-me ver se é R1 para esquivar Esquivar-se em um ataque no momento exato em que ele é desferido Deixará o inimigo mais lento por um tempo Abrindo as suas defesas com um contra-ataque do quadrado ou triângulo Normal, bora Mas ele agora no quadrado está a fazer isto No triângulo faz isto No quadrado também faz isto Ah, quando está ao perto O que você está fazendo? 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 Não é muito Boa, bem jogado Não me parece difícil Lembre-se, Clive O seu pedido não é o seu único arma A frequência de pensamento e a frequência de pedido São armários indispensáveis em qualquer armadilha Mas você não é apenas qualquer armadilha, é? Conte-me o que você faz parte do resto Você foi desfazada pelo Fênix Você foi desfazada pelo uso do seu poder O que é que será agora? Chego mais perto E escuto o impulso Fênico três vezes Aperto de círculo Graças à dádiva da Fênix Clive é capaz de realizar proezas de força e destreza Não humanas Impulso Fênico Um desses talentos Icónicos Icónicos Aperto de círculo Ao executar o impulso Fênico Você pode usar tanto ataques corpo a corpo Quanto de longa distância Então temos o X para saltar Quadrado com a arma quando perto Triângulo para ataque à distância E o R1 para fugir Para escapar Será que vai ensinar a curar-me? Não, é a tal e qual Você pode usar Ítems Consumíveis como poções e tónicos Para restaurar o PV Declive Ou aumentar atributos temporariamente Acesse Ítems consumíveis de forma rápida E prática Atribuí-los No direcional Para cima, para a direita Ou para baixo Através da aba inventário Do menu principal Esses ítems podem ser usados Diretamente no menu Isso vai ser por agora Super pressão, bora Isso é melhor Eu tenho três É como se fossem três acessos rápidos Eu posso colocar ali o que eu quiser Tem que enfim, meu irmão, bora Será que vamos estar à altura? Ele acha que sim, né? Bora Vou tentar dar-me ao máximo Barra de ímpeto Indica a terminação do inimigo Em contra-atacar Rompa esse ímpeto Ou golpeá-lo Em especial Quando ele estiver vulnerável Você está seguro de que o derrubar esta vez? Você pode fazer isso, Clive Estou tranquilo Vamos lá Você está tomando isso de seriosamente? Continua, Clive Que graças O que é que está a acontecer, guys? O ímpeto do Lord Mordecor foi rompido Deixando-o atordoado Tendo que causar o máximo dano R2 para executar chamas ascendentes Consegues ou não? Não deixa Não deixa porque não está carregado Acabei por não fazer aquele R2 quadrado Porque não estava carregado Mas conseguimos ultrapassar Parece-me fácil Forma de combate Intuitiva E gosto Ele ganhou! Viu? Eu disse que ele conseguiu fazer isso Sim Sim O melhor foi At last O melhor foi Me levou muito tempo Isso foi um desenho Deixando-o de seu pai Você é uma verdadeira A espécie da Flamia E não deixa ninguém te dizer De nada, além de você, incluindo-me. O que você está com o Lug Corpinha? Volte aos seus atras. Está interessante o jogo. E a história também me cativou, tudo o que aconteceu. E porque é aquela batalha que acontece daqui a 13 anos. Será que vamos jogar este passado todo? Isto vai ser jogado de forma temporal? Futuro e passado, futuro e passado. Tem poderes o irmão, não é? Aliás, todos eles têm poderes. Olá. Por favor, não é que eu... Olá? Isso é por isso. Você estava chorando este dia também. Você não deveria estar fora de casa. Eu vou ficar bem. É apenas um frio. Não se empolga. Não se empolga. Sua Igreja já voltou! O pai está voltando. Oi. Senhoras e senhores, por favor, isso não é um lugar para alguém como você. Eu gostaria de ser humilhado para ver o meu garoto amado. Senhoras e senhores, Rosaria te agradece por sua desigualdade indefatigável. Obrigado, Senhoras e senhores. Nós vivemos para servir. Mãe. Não, não. Bom dia a você, Mãe. Vem, Joshua. O seu pai vai nos esperar. Lord Murdoch? Tinha que se varar para ele, não é? Está muito bonito o jogo, não está, amiguinhos? O que é que estão a achar até o momento, amiguinhos? Minha grande pergunta que vai para vocês, meu público, é se isto tem ligação a algum Final Fantasy anterior. A palavra Clive, a palavra, o nome Clive e a personagem Clive não me é estranha, ok? Se eu pudesse associar alguém, seria uma personagem de Final Fantasy. Terá ele aparecido num Final Fantasy anterior? Bem-vindo de volta, pai. Obrigado, Joshua. Você está bem, acertado? Sim, pai. Muito melhor. Hoje, Jill e eu ando ando na baile para assistir Clive's spa. É isso mesmo? Tô, Tô, Tô. Estou bem, tônio. Não agora! Você vai fazer um bom hão um dia. Padre. Lançar sua cabeça, garota. Obrigado, sua Graça. O capital reconhece em sua volta segura, sua graça A guerra está chegando, meu garoto Devemos nos preparar A situação é realmente tão grave? Vamos ao trono, Ron Nós vamos falar lá Sim, Fath Sua graça Togol Togol Where do you think you're going? Clive here is off to see the Archduke Right Uau Bora Vamos ter que nos juntar O sol nasce, o sol se põe Para todos, não é? Encontrar o caminho Se acabas por te perder, não temas Pressione L3 e confia no teu destino animal Para ter uma indicação na direção certa O teu destino está marcado com um símbolo vermelho Deixa eu lá ver o que é que faz o L3 Se procurares bem, vais descobrir itens especiais espalhados pelo reino Veja os itens cobertos no teu menu principal Vamos ter que entrar lá dentro, não é? Certamente, não é, guys? Se passa ali em cima Tá, cheval? Parece ser uma pessoa boa, Clive, não é? O jogo agrada-me Tem muita cadecina e tem muita história, não é? Para nos envolvermos Stand Please Stand Stand I trust his good fortune will continue Of course If that is your lordship's wish Don't work too hard Remember Remember It is for the good of the duchy that you serve As do we all, my lord As do we all Come along now Back to your duties Estranho esta personagem, não é? Ah O que é que será que lá em cima? Eu vim aqui por causa da curiosidade lá em cima, não é? Ah, eu posso entrar aqui também Ok Afinal era mesmo para vir para aqui Não dá para falar com ele para já, não é? Bora Vamos entrar Podia ter entrado pela parte da frente do castelo Mas entrámos por aqui, não é? Uau Olha o que é que o puta aqui ia fazer Nem tinha reparado que ele estava aqui Tá, chaval Chaval, está mais vento no teu cabelo do que nas flores atrás de ti, meu irmão Tens um vento só para ti, é? Não se preocupe, Joshua O padre te guiará E eu te protegerá Always Eu sei Obrigado, Clive Este Zé está a tentar fazer Porque é que eu não consigo entrar aqui dentro Não consegues porque é só saltar, não? Não Este Zé está a tentar fazer What? Bom, bora Olha, temos ali mais uma coisinha para apanhar E vamos seguir a missão principal Possão Vamos lá ir aqui ao inventário Só para dar um in Para tentar perceber o que é que temos Em atributos Você tem uma visão geral das características de Clive Temos 800 de vida 70 de ataque 20 de defesa 70 de atributos 70 de atributos Força 15 Vitalidade 10 Ímpeto 15 É ímpeto, certo? Temos um juramento rosariano Ao entrarem no exército do Cal Todos os futuros escudos recebem uma espada longa Temos o cinto rosariano Anel Anel Deixa lá ver o que é que temos aqui mais Equipamentos Menu principal Equipamentos e eicons Ok, que podemos ir mudando à medida que vamos apanhando, não é? Ok, muito bem Atributos e inventário O que apanhamos? O que é que nós temos aqui? Aperto quadrado para abrir a janela dos atalhos E depois decidirem que botão deseja colocá-lo Repararam que não conseguimos usar o direcional para a esquerda Só para cima, para baixo e para a direita Temos poção, super poção e tónico Ok Temos poção, super poção e tónico em baixo É o que temos agora, para já, não é? Isto é o quê? Um selo de bronze recebido por todos os escudos do CAIS Ok, bora Ui, para aí que havia conversa cá fora, não é? A operação de alguns portões grandes e certas alevancas duras exige mais esforço Use X para se aproximar e segurar R2 para empurrar Uau, bocado escuro cá dentro, não é? O contrato da luz está muito porreiro Não, não tem conversa Isto é a nossa mãe, não é? Ah Que reunião é esta que o meu pai quer ter comigo na sala de comando? Ou na sala do trono, já não sei qual é que qual delas aqui é Wow E o que é que eu tinha? A iron trono e a rock trono É só uma questão de tempo. Sabe o que é que não me está a agradar agora, amiguinhos? Que a maior parte dos jogos nos dá a primeira hora do jogo como demo, que é um grande spoiler. Porquê não nos dar uma cena de combate no meio do jogo, ou mais avançada? Do género. A gente joga a demo, nós queridos conteúdos trazemos a demo para o canal, depois sai o jogo e voltamos a jogar tudo outra vez. Tem acontecido isso agora recentemente em todos os jogos. Nós temos traduzidos com eles por muito tempo. É hora de terminar. Hum. Sim. Há algo que eu vou fazer primeiro. Rodney. Você vai ouvir o relatório, eu tenho certeza, de homens do norte de nós. Goblins na margem de Stilwind. Eu sei que os rumores, sim. Então você sabe o que deve ser feito. Eu vou te dar dois bons homens. Quando nós vamos para o norte de amanhã, você vai viajar para Stilwind. Veja isso e clare isso. Então você vai nos reunir no Phoenix Gate. É hora de provar sua força. E fechar sua mãe para o bem. Bom, vamos partir ao amanhecer. Próximo objetivo, deixa-me ver. Sumário dinâmico. Seguro para acessar ao sumário dinâmico. Um compilado de informações relevantes para o progresso atual da história. De Clive. Sol nasce, o sol se põe. Recolha-se nos seus aposentos. E aqui vamos tendo algum resumo, não é? Uau. Falando das personagens. Arqueduque, grão, educado da rosaria. Pai de Clive e Joshua. Amado pelo povo devido à liderança firme. Tanto em seus domínios, quanto no campo de batalha. Que ele exerceu com habilidade ao conter as revoltas dos escritórios do norte. Iron Tune. Também conhecido na língua local como Iaran. O reino de ferro é um arquipélago situado perto do litoral oeste da tormenta. Com a capital Greiklosg. O cristal mater, sopro de draco, surge de uma ilha vultecânica situada dentro ou fora das suas fronteiras. Varia entre quem responde. E foi objeto de um prolongado conflito entre ferranos e o vizinho grão do cada rosaria. Os visitantes do reino de ferro rejeitam qualquer contrato com os foresteiros. O que deu origem a uma cultura singular, ainda que majoritariamente egocêntrica. Pronto, e podemos ler muito mais a localização e tal e tudo por aí vai. Bora, vamos arrancar. Vamos tentar ir até hoje nos nossos apresentes. Que não vai ser por aqui, pelos vistos. Por aqui, talvez. Por aqui, talvez. Não tens mensagens para mim? Que bom, meu. Deixa-me lá espreitar aqui. Era impossível não vir aqui antes de recolhermos aos aposentos, né? Uau. O jogo está muito bonito, meu. Muito bonito mesmo. Isto é o amanhecer? O amanhecer? O amanhecer? O amanhecer? O amanhecer do certo? Quatro dias, talvez cinco. E você vai tomar Joshua? Eu não posso deixar ele bem, posso? O sangue dos Rosfildes mora em seus veins. Antes de ir para a guerra, nós fazemos o rite em Phoenix Gate. É a nossa forma. Você sabe isso. E só o dominante pode entrar na apoditura, então, sim, eu vou tomar Joshua. Oh, para a malha com a sua forma! O garoto está mal. Também reparámos nisso, não é? Você acha que eu não conheço isso? Mas o garoto também é o Phoenix. O heir para o trono. Você não pode manter ele em roupas de todo o seu vida. Elwyn! Não se preocupe, Clive vai assistir sobre ele. Ele é uma jovem de mais 15 anos. Ele é um bom soldado. Ele vai fazer uma espelhadora. Pelos vistos, não temos o poder da Phoenix entre de nós. É o irmão mais novo que tem. Ele vai fazer uma espelhadora. Ele vai fazer uma espelhadora. E você está no trono E você está no trono Tudo está no seu lugar certo E além do outro Você não tem desgraçado o nosso sangue nobre Sem homens como Clive Para nos manter seguros O seu sangue nobre Não terá muito valor Olha, não quer Tenho um início early Eu vou dormir Ela não gosta muito de estar a perder Esta imponência ou esta força na família, não é? Então é isso A hora de se provar Quinta-feira Estou um pouco velho por isso Quinze anos Ai, quando ele chegou aos quinze anos Já estão muito velhos para tudo Começam a chamar os outros de crianças, não é? Porque tem catorze Porque tem catorze Eu não vou orar para a Metya Para o seu retorno seguro Eu só tenho que fazer isso para você Vai ser ela a pedir à Estrela, não é? Ahem Guidance E proteção E proteção Por que ela está a chorar? Não 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 It's getting cold We should go in My lady Good night, Clive E aquele ponto vermelho ali ao lado? Bom, amanhã está na hora de ir para o combate, será? Ambrosia Ambrosia Como é que se chamam estas aves, meu? Esqueci completamente do nome São muito giras Não se preocupe, eu tenho certeza que você vai fazer muito bem Eu vou tentar Boa sorte Boa sorte Boa sorte Boa sorte Este tem cutcinhas fantásticas, meu Para quem não conhece um jogo como eu, acreditem Este vai ter também grandes cenas de luta, ok, amiguinho? E vocês? Quem são? E vocês? Quem são? Estamos prontos para desistir, meu senhor. Posso dizer o que é uma honra de servir com você? Isso não é só uma investigação. Se os goblins estão no vento, eles não vão sair de novo. Os batalhos são um foe forte. Nós não vamos estimar eles em nosso perigo. Não hoje não vamos. Sir Wade, Sir Tyler, deixe-nos fazer o nosso trabalho. Bom, lá vamos nós. Que a benção dos cristais nos acompanhe. Mover cursor. Mapa Mundi. Mostra todos os locais indicados por marcadores luminosos. Disponíveis no momento para Clive viajar rápido. Nós vamos para aqui, supostamente, não é? Houve uma época pouco tempo atrás em que as canções da civilização ecoavam pelos galhos emaranhados de vento manse. Agora o povoado está abandonado e os únicos sons que escapam deste lugar esquecido são os urros das feras que fugiram das terras mortas para morar nos pântanos. Vamos para vento manso. Vamos lá ver o mapa, como é que é? Para já é só isto que temos acesso. Já está bloqueado. Bora. Vento manso. O grão docado de rosaria. O que é que estamos sozinhos? Não, não estamos. Estamos com o Clive e com o outro. Com o Clive. Clive somos nós. Estamos com os outros dois que já não lembro do nome deles. Os gajos estão bem melhores que eu. Coblins? Bora. Perdido na bruma. Em equipamentos, no menu principal você pode trocar ou desequipar assórios de suporte, como o anel de agressões oportunas, como o anel de foco. Sim, sim, ok. Para já vou usar tudo, não tem nada para substituir, não é? Será que é para aqui, não? Não. É difícil de acreditar que ninguém tinha que viver aqui. A velha cidade de Stillwind está em frente. Não que há muito mais. Dois gelos. São gelos. Goblins. 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 Ei, coitadinho. Isto é só pele e osso, meu. Isto é só pele e osso. Ops. Feios para caraças. Bom, há um para cada um, bar. Por favor, não me metam a combater com os outros dois. Quero só jogar com a minha personagem, dá? Permite-me isso, jogo. Usa o triângulo para golpear um oponente com um quadrado para conjurar a explosão mágica. Mas não era o contrário? Não era o quadrado que era com a espada e o triângulo é que era a cena mágica, não. Bora. E aqui há tudo, caraças. Eita, sério? Fui eu que fiz isto tudo? Ok, ok. Tudo bem. Coitados. Isto é só pele e osso, coitados. Gostei do combate, digo-vos já. Chama-se ascendentes, impulso fénico ou pulo. Bora. Gostei muito do combate, guys. Quer dizer, ainda não enfrentaste ninguém, não é? Uma cena que eu não percebi é se temos uma forma de dar loco nos inimigos. Era interessante, não é? Bem-vindo ao Stilwind. Tente cuidado, meu senhor. Há mais. Vamos encontrar este lugar, meu irmão. Ao serem derrotados, alguns inimigos deixam gil ou ítems. O botim é recolhido automaticamente ao passar perto dos ícones. Boa. Graças. Brutal, meu. A cena de luta, meu. Coitados. Eles nem cheiram, mano. Parece fácil, não é? Para já. A continuação deve ser para aqui, não é? Vamos só ver o que é que tem aqui. Vamos ter um vídeo grande, hein? Amiguinhos, rebentem. Hã? O quê? Ah, no X, Ricardo. Pô, parece que é esparvo também. Vêem com esse tozinho do like se tiverem a gostar. E acima de tudo, apoiem com uma força abismal, guys. O vídeo para eu tentar perceber se vamos ter série no canal, se não. Que eu vou-vos confessar. Estou a gostar muito daquilo que estou a jogar até agora. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, I didn't rap human. Não se... Não se... Não se... Não se... Foi ali um bocadinho de dano escusado, né? Ainda não lhe apanhei o jeito. Provavelmente vamos encontrar portas mais complicadas de abrir. Por isso é que existe esta mecânica de abrir portas, carregar no X e depois num R2, não é? Acredito eu. Oh, estão a ver? Falhei. Estou procurando a cidade antiga. Talvez não seja um bocadinho de goblins. Olá. Olá. Especialmente. Estamos caídos. Meu Deus. Estou trabalhando nela. É só atacarem o que vocês têm feito até agora. Qual é que é a dúvida? Ele é o líder. Eu vou ter que cuidar dos seus seguidores primeiro. Um... ... Ah! Vai chamar mais, não é? Isto já gosta de mais. Bora. Anda. Ok, amigos maiores devem ser encarados com cautela. Eles têm mais PV do que menores e muitas vezes usam habilidades devastadoras para subjugar os oponentes. A Dádiva de Fênix, além de causar dano considerable aos inimigos, também rompe o ímpeto deles. Ok, bora. Caraças, era só desviar, Ricardo. Ok, os inimigos ficam parcialmente atordoados quando a barra de ímpeto deles é reduzida a 50%, criando uma pequena oportunidade para acertar ataques combinados. Bora. Três, não é, bebê? Brutal. Vamos tentar. Uso quadrado, assim que o oponente atacar para bloquear o golpe, que vai desacelerar o tempo. Reduzir a barra de ímpeto do inimigo atordoa. Quando estiver completamente atordoado, o oponente recebe dano adicional. Aumenta cada golpe pelo máximo de 150. Bora. Agora, experience. E aí? O que é isso? Nice, gostei do combate, gostei muito do combate, estamos a falar de um oponente pequeno, gostei muito do combate, ganhámos experiência, subimos de nível, automaticamente todas as nossas estatísticas acabam por subir de nível, de 5 para 6, o PV para 820, o ataque para 72, a defesa para 22, o atoramento para 78 e por aí vai. Uma tela com informações sobre desempenho e recompensa aparecerá depois de batalhas importantes, as recompensas são baseadas no desempenho e podem incluir itens ou pontos de habilidade ou pontos de experiência. Ok, neste caso tivemos pontos de habilidade, acho eu, ou de experiência, nem sei. A primeira, à primeira vista, este modeste acessório de pulso pode parecer desconfortável de usar para aqueles que têm um porto mais robusto, porém, olhando mais de perto, percebe-se que estas ermilas são incompletas, estão incompletas, o que garante um conforto mínimo para qualquer tamanho. O que quer dizer é que vamos ganhando acessórios à medida que vamos enfrentando inimigos, não é? E tu, estás bem? Bora! 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 Vamos segui-lo, siga! Equipamentos podem melhorar significativamente os atributos do jogador, apenas se forem equipados em equipamentos, no menu principal. Bora, vamos até o menu principal. Equipamentos. O que é que nós tínhamos? Algo para colocar aqui, certo? Pau! Vai dar mais 10 defesa, não é? Boa! O que é que temos para por aqui? Nada. Ah, temos algo a mais. Temos, anel oportuna, pés ligeiros e exigem reflexos rápidos com um raio. Há muito tempo existiu um má, constantemente perdia os duelos, que quando equipado Clive, automaticamente usa uma opção assim que os PV ficaram abaixo de um certo patamar. Este anel é bom porque isto, pelos vistos, vai me dar vida automaticamente assim que eu chegar a um terminado patamar. Acho que não é necessário, vou usar este aqui, que eu vou controlando, não é? Ok. Bora. Vamos tentar seguir o gajo. Não me dá, eu estou a disparar isto que não vai atrás dele. Gana tanga. O que é que será? Será para aqui, não? Não é mesmo? É. Wow. O que é que será que o gajo vai? Para um boss maior ainda, não é? Será? Vamos adivinhar. Vai tocar a troubita outra vez, ou não? Uh-oh. Uh-oh. Oh, meu Deus. Se dá, vai. Ai, a cuqueterino, meu. Como assim? Morbel. 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 Música 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 A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. A vida é pior do que a sua luta. O que a sua luta se passa aqui? Você está bem? Não, pai. Só um pouco cansado. Bem, foi um longo dia. Eles todos gostam de Clive, não é? Não, pai. Seu irmão será um bom guarda. Todos nós somos muito orgulhosos de ele. Pai... Por que é que o Domínio sempre nasce em nossa família? Não parece verdade. Nós não podemos viver sem a bênção das Crystals. E as Crystals trabalham sua magia através de nós. Você foi loucada, Joshua. Você foi loucada por ser o Domínio. Por ser o poder de um ícone. A nossa família foi escolhida para compartilhar esse poder com as pessoas. Então é o que nós precisamos fazer. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Louder! A paz do céu, a paz do céu Veja como o fogo no furo Não supere sempre isso Escute as rosários Vozes aclame Stirr por fogo Burst-lite-giving Flames Sinto-o doente e rejeitado. Não será ele provavelmente o escolhido. Que terá os poderes do Fénix. Eles julgam ser ele, mas não parece que seja ele. Parece que não seja mais o Clive. Será? Então, é onde você está escondendo? O que você está fazendo aqui? Eu não te vi no Feast. Feast são os únicos momentos que o S.H.I.E.L.D. é permitido tomar a sua facilidade. E... Eu nunca realmente tenho sido um por cakes e ale. São as vegetais que eu não gosto. Gostar as Final Fantasy são muito loucas, meu. Profundas, né? Eu não sei. É, no poder que ele tem Que acham que ele tem E não nele próprio Ele quer se fazer acreditar E porquê esta raiva do miúdo? Porque o dominante Aquele que tem o poder da Fénix É que vai ser Digamos Quem vai sentar O próximo a sentar no trono E o teu é sentar-se no trono O que é você? 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 O que é que o Miu-te estará doente? O Torgo é muito giro. Está muito bom o jogo, o que é que vocês estão a achar, amiguinhos? Olá. O que é que vocês estão a achar, amiguinhos? O que é que vocês estão a achar, amiguinhos? O que é que vocês estão a achar, amiguinhos? O que é que vocês estão a achar? O que é que vocês estão a achar? O que é que vocês estão a achar? Tchau. O que é isso? Me desculpe, meu princesa. É eu, Wade. Você provavelmente não me lembra. Eu me lembro. O que é isso? Estamos sob ataque. Eu não sei quem eles são, mas... Eles colocaram a luz para meio do castelo. Eu devo lhe dar à segurança, V. Muito bem. Estou pronta. E boa, vamos jogar com vários personagens. Voo do Passarinho. Nice. Bom, amiguinhos. Vamos... Uau. O puto engana poder, meu. Só que fica mais fraco, não é? Cada vez que nós a atacamos, não é? Uau. Ai, que poderes brutais. Bom, amiguinhos. Não vos vou dar mais spoilers sobre a demo. Instalem a vossa, joguem a vossa. Eu estou extremamente curioso. Também não quero mais spoilers. Quero jogar o jogo completo, confesso-vos. Se vamos ter o jogo para o canal de episódios, depende de vocês. Depende da vossa força. Entretanto, amiguinhos, vou estar em Guimarães no próximo sábado. Amiguinhos, a Mel XL Games está de volta. É já neste próximo fim de semana, de 16 a 18 de junho, e vai acontecer a primeira em Guimarães. As próximas vão acontecer em Portimão e na Expo Nord. Mas calma, no seu devido momento vamos falar delas. Agora vou-te falar desta de Guimarães. Eu vou lá estar. Vais ter, como é lógico, torneios a acontecer. Das tuas equipas profissionais favoritas. Vais ter lá o riquezão, como outros influenciadores. Vais ter o Mario toda dedicado a só videojogos, para poder experimentar se calhar jogos que tu nunca jogaste. Vais ter realidade virtual, youtubers, streamers, os teus queridos conteúdos favoritos, tecnologia e muito mais. Eu vou lá estar este sábado, dia 17 de junho, das 16 às 18 horas. Para te dar aquele abraço, para tirar aquela foto contigo. Para que tu apareças lá, por exemplo, com o teu livro, do riquezão. Que ainda não te autografei, nem deixei uma dedicatória. Passa por lá, para estares comigo e para te divertires. Mas não passes lá só às 16 horas. Passa lá o dia, às 16 horas vem ter com o riquezão. Por isso, miguinhos, aproveitem. Já este fim de semana, em Guimarães, de 16 a 18 de junho. Ah, riquezão! Então, mas onde é que vai ser? No pavilhão multi-usos, em Guimarães. Seus Hockeys, beijinhos e abraços. Fiquem bem, até à próxima! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma